e traz aqui o que que é fofo meu Deus este bicho tá morto Stephanie vai fazer o que com ele tu vai fazer o que com ele quem é esse daí é tu vai proteger ele eu vou levar ele para o mato para o rio para tu pescar ele é bonito é